Olá, eu sou Renata Bidala e como dia 21 de junho se inicia oficialmente o inverno no Brasil, hoje eu quero dar três dicas de como se manter protegida usando um vestido de festa e se manter elegante. E aqui estamos na Dala, o paraíso encantado de vestidos de festa. Vem comigo que eu vou mostrar para vocês o que a gente tem para te ajudar. Na Sarara temos as estolas indicadas para um frio mais intenso. Vem comigo. Caso a sua festa seja numa meia estação, um frio ameno, temos as opções dos vestidos com mangas. Temos em várias cores e modelos. Observem que o tecido é bem levinho, então não protege tanto quanto uma estola de pelo. E para quem vai em casamento na praia, só a maresia já é o suficiente para fazer aquele friozinho. Então as pachiminas de 100 gramas são uma excelente escolha. Vão te proteger e te deixar ainda mais elegante. Agora vou mostrar para vocês como que fica a produção usando essas três estratégias. Tchau. 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 Agora eu quero saber nos comentários. Você prefere usar um vestido com manga, uma estola ou uma pachimina? Me conta aqui. Beijo e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.